Bom pessoal, nesse vídeo eu deixei girando por mais de 12 horas, e não só isso, como a gente pegou muito recurso para a atualização do Patches Go. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo, e eu espero que vocês gostem, porque esse vídeo tá muito bacana. Seguinte meus amigos, tô começando um videozão aqui pra vocês, antes de eu tá indo dormir, porque basicamente o meu objetivo é deixar por muitas, mas muitas horas mesmo, girando o Patch aí, tá? Então, bom, nada melhor que começar antes de dormir pra poder deixar a noite toda farmando e ver o resultado depois junto com vocês. Meu multiplicador tá apenas 16 aqui, tá pessoal? Então, eu nem vou gastar muita coisa aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui pelas frutas, podemos deixar aqui no máximo, né? Na verdade, não ficou no máximo ali, inclusive, vou tá fazendo mais algumas frutas aqui pra gente conseguir colocar no máximo na Rainbow Fruit também, tá? Então, beleza, agora, acho que vai dar, né? It Max, ok, agora foi. Galera, poção de nível 3, vou tá usando todas, vou tá usando todas, porque quando acabar de nível 4, vai ser a nível 3 que vai predominar, e vou colocar todas as minhas do nível 4. Não vou colocar do nível 5, galera, porque o multiplicador não tá tão alto, né? Então, eu quero guardar essas aqui do nível 5 pra uma ocasião melhor, uma ocasião especial, beleza? Então, vamos lá, vou usar mais uns desses aqui, ó, pode ser uns 50, não é muito difícil conseguir, então não vai fazer falta nenhuma. E beleza, as outras frutas a gente usa aqui no máximo também, tá? Então, já usei todas as outras frutas no máximo ali, perfeitamente. Deixa eu, inclusive, vir aqui, ó, já passar na Vending Machine. Vamos ver que a gente consegue aqui, ó, Coins, beleza, mais Coins, Lucky Potion, Lucky Potion 3 e Coins Potion. Deixa eu ver aqui, tá? 7 minutos e 30 ainda pra resetar, então tá de boa, galera. A gente vai ter aqui 7 horas e 40 com 16x de multiplicador, o resto vai tá normalzinho, né? A não ser que eu renove aqui isso, já jogando pra 32x, pessoal, que talvez é uma coisa que eu vou fazer aí, viu? Eu acho que eu vou fazer isso, mano, eu acho que eu vou fazer isso, vou gastar aqui 800 Robux, tá? Aí, ó, beleza, gastei 800 Robux, e aí a gente tá com 32x agora, e aí vai durar a noite toda. Beleza, galera? 32x de sorte, aqui algumas horas de poção Lucky 4, 6 horas, 9 horas de Fast Rerolls, a gente pode até colocar mais um pouco se a gente quiser, ó, vou colocar aqui mais um pouco, 10 horas e 40, perfeito. As frutas também, tá tudo certinho ali, e eu acho que é isso, pessoal, acho que realmente é isso. Agora é só deixar girando aqui, e vamos ver, meus amigos, vamos ver se a gente vai voltar com um resultado interessante. Ó, vou mostrar aqui os pets pra vocês, né? O nosso time é esse aqui, um de 777 milhões, 160, um de 100, um de 69, um de 55 milhões. Aqui, ó, 35 milhões, 15, 10. Então, a gente vai ver se a gente vai conseguir um desses aqui a mais também, ó. Esse aqui a gente tem 3, esse a gente tem 2, esse aqui a gente tem 3 também, esse aqui a gente tem 1 só. Nossa, index, meus amigos, vamos lá. 183 pets, vamos ver se a gente pega algum pet diferente também, e basicamente é isso, né? Vamos só esperar aqui girando, e eu volto o vídeo pra vocês daqui algumas horas, né? Vamos ver aí quanto tempo a gente vai conseguir farmar, e o que que a gente vai conseguir, beleza? E tá, pessoal, eu já tô aqui de volta depois das 12 horas, né? Eu acordei não faz tanto tempo assim, e eu já vou tá mostrando aqui o resultado pra vocês, só antes bora tá comprando algumas poçõezinhas aqui na vending machine. E também não pode faltar comprar as coisas aqui da index, né? Beleza, isso aqui, comprei isso aqui também, lá, vou comprar tudo basicamente. E beleza, galera, a gente tá com 2207 tokens ainda, isso aqui a gente já tem, né? Então meio que só perdemos um espaço ali à toa. Vou mostrar aqui na loja, pessoal, realmente, já acabou, tá? Às 12 horas, e vamos lá, pra ver o que que a gente conseguiu, né? Ó, primeiramente de item, pessoal, eu sei que a gente já pegou algumas poçõezinhas a mais aí, né? A gente conseguiu algumas frutas a mais também. E o que que eu fiz? Quando eu deixei a AFK, pessoal, eu deixei girando assim, tá, ó? Coloquei, tipo, em um lugar assim, estratégico, fui lá, e deixei girando e clicando nas coisas. Só que, qual que é o problema disso? É que você tem que coletar. Então meio que a gente conseguiu algumas coisas a mais, mas não foi tanta coisa assim. Provavelmente, amanhã, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou vir aqui, ó, no hoverboard. Na verdade, sem o hoverboard, e a gente vai vir clicando aqui assim, ó. Vai vir clicando aqui assim, beleza, bem de boa. E coletando tudo que a gente vê pela frente, entendeu? Ó, vou até afastar um pouquinho mais a câmera, que aí a gente consegue pegar numa área maior. Aí, beleza, aí depois volta, né? A gente volta aqui, vai quebrando mais coisa, vai passando e vai coletando, tá? Então, basicamente, eu vou colocar um TINITASC fazendo isso daqui. Que eu acho que vai ser bem eficiente. Porque eu não vou colocar andando aleatoriamente, assim, ó. Tipo, por exemplo, vindo aqui e coletando tudo, indo pra um lado, indo pro outro. Por que que eu não vou fazer isso? Por que, galera, ó? Vou só quebrar esse baú aqui antes de mostrar pra vocês. Pra gente não perder esse baú também, né? Inclusive, novo update daqui dois dias, pessoal. Doideira, hein, mano? Doideira demais. E beleza, já vou pegar aqui as coisas, ok? Porque andando aleatoriamente assim, pessoal, tem chance de você vir aqui, ó. Por exemplo, você deixa o TINITASC aí, não vai 100% certeza no lugar que você gravou, né? Então, uma hora que pode acontecer é você acabar vindo pra cá nessa região e bater aqui, mano. Aí você vai pro Trading Plaza. Aí não tem muito o que fazer. Você vai pra um lugar que não tem como você ficar girando, né? Você vai parar de girar e vai parar de pegar as coisas no chão. Então, por isso, eu não vou fazer dessa forma, tá? Sendo que pra você voltar, você precisa apertar E ainda. Então, mesmo se você tivesse a sorte de, de novo, bater na porta, você não ia voltar girando, tá? Você teria que voltar a girar aqui e isso aqui seria muito ruim. Agora, se você é indo pra frente e pra trás, né? Você coloca aqui no meio e vai pra frente e pra trás, por que não vai dar errado? Vou mostrar pra vocês. Se a gente cair na água, pessoal, a gente vai voltar pro meio. Então, a gente vai continuar conseguindo ir pra frente e pra trás. Sem a chance de cair ali no negócio de Trading, entendeu? Então, basicamente, eu acho que eu vou testar dessa forma depois. Mas bora lá pro resultado. Vamos ver aqui nos patches, ó, pessoal. De mudar, nosso time não mudou nada, tá? Nessa primeira fileira aqui também não mudou nada. Na segunda fileira também não mudou nada. Começou a mudar a partir da terceira fileira. Que são patches, tipo, de 1 em 2 milhões e 500. 1 milhão e 800. Então, assim, pessoal. Não pegamos nada bom, né? Por assim dizer, não pegamos nada bom. E a gente até que usou os boostzinhos e tal, né? A gente não foi só com o multiplicador ali. A gente tava com 32x, né? Se eu muito não me engano. E a gente até pode voltar aqui. Mas eu não sei se eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou esperar a atualização, gente. Na atualização, parece que vai vir muita coisa nova na parte dos upgrades, tá? Então, provavelmente, vai vir coisa aqui no negócio da sorte também. Onde vai ter mais eggs, né? Que dá uma chance melhor. Talvez tenha algum evento. Então, pessoal. Por agora, não vou ficar gastando mais muito Robux, não, tá? Estratégicamente, a gente vai juntar bastante recurso agora. Bastante poção. Tanto que a gente tá com 14 da Instant Lucky. A gente tá com 21 da Lucky Potion 5. Então, por isso que eu tô juntando essas poções, galera. Pra usar depois na atualização da melhor forma possível. Pra gente pegar pets da atualização que vai tá valendo muito, com certeza, né? E o que que eu tô pensando, pessoal? E eu pensei, meus amigos, em até mesmo vender os pets que eu já tenho. Por que que eu tô pensando nisso? Porque, galera, a tendência dos pets é desvalorizar. Claro que os pets que foram pegos primeiro, talvez valorizem, né? Esse daqui foi pego... Tem o serial 23. Esse aqui tem o serial 14. Esse aqui tem o serial 16. Esse aqui já tem 157, então já não é grande coisa. Esse aqui tem 203, então também já não é grande coisa. Talvez esses três primeiros que eu tenho aqui, pessoal. Por eu ter pego bem no começo do jogo. Talvez tenha um overpayzinho, sim, né? Porque o serial deles é bom. Então foi o 16 do mundo, o 16 do mundo, que eu peguei do Ancient Dragon, né? O normal dele já tá sendo vendido a 881k de gemas. O que é bem pouca coisa, pessoal. Bem pouca coisa mesmo. Porque, querendo ou não, é um pet de 1 em 100 milhões, meus amigos. Então, acho que vocês já entenderam, né? Vamos, inclusive, já pegar aqui algumas poções. E dependendo de quantas gemas aí a gente conseguir vendendo os nossos pets, pode ser que a gente consiga até mesmo comprar um Hield, hein, pessoal? Pode ser que a gente consiga comprar um Hield, ó. Tá custando 37.800.000. Eu não sei se eu vendo agora, se eu deixo aqui. Querendo ou não, tem um apego por esses pets aqui, galera. Esse... O Ancient Dragon nem muito, sendo sincero pra vocês. Mas o San Angelus aqui, eu tenho um pouco de apego nele, mano. Porque ele é o 23 e ele é bem difícil de conseguir. Ele é quase um Hield. Ele, na verdade, é um antes de um Hield, né, ó. Vocês podem ver aqui que, dos pets normais, ele é um antes mesmo, literalmente. Ó, vamos até ver a animação dele de novo, gente. Parei de girar aqui. Vamos ver como que foi a animação dele, ó. Olha lá, ó. Nossa, fica tudo insano aqui. E, mano, nossa, que saudade de ver essa animação, pessoal. Faz um tempinho aí que eu não vejo essa animação de novo, hein. Olha lá, ó. E tá aí. San Angelus. 1 em 778 milhões, pessoal. Faz tempo que eu não vejo essa animação, hein. Nossa, olha o tanto de gente pegando o Hield aqui, ó. Pegou um Hield Chiba, Natawin. O outro pegou um Hield Dog em Eslováquia. O outro pegou aqui... Ah, apareceu só o nome dele, mas pegou um Hug Dog. Então, assim, pessoal. Os caras estão pegando muito, muito mesmo. Então, basicamente, a tendência desses pets é... Caiu um pouco o preço, né. Claro que uma hora vai estabilizar o mercado, por assim dizer. E, ó, atualizou aqui. Ice Cream Hoverboard. Galera, nunca tinha visto isso daqui, véi. Pior que eu nunca tinha visto. Vou comprar, inclusive, ó. Comprei, beleza. Vou comprar Lucky Potion. Comprar Insta Lucky Potion. Muito bom. Comprar tudo aqui logo, ó. Comprar tudo. Beleza, pronto. Compramos tudo, galera. Inclusive, vamos dar uma olhada nessa Hoverboard que eu comprei. Olha só que maneiro, mano. É um Hoverboard de sorvete. E, olha, bem legalzinha, tá? Bem legalzinha mesmo. E vamos dar uma olhada na Lobby de Trade. Vamos ver o que a galera tá negociando aqui. Ah, esqueci de fazer uma coisa, né, pessoal? Eu, basicamente, deixei aí girando por muito tempo. Então, a gente conseguiu bastante poção, tá? Olha só, 485. Eu precisava transformar todas essas poções em poção de nível 4. E eu acho que eu vou fazer isso. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco, com certeza, tá? Mas é uma coisa que a gente não pode ficar adiando muito. Eu vou ter que fazer, porque senão vai juntar mais ainda. E vai ficar mais difícil depois, tá? Inclusive, uma coisa que eu podia estar usando aqui, pelo menos por enquanto, pra dar uma chance de vir alguma coisa, né? É as frutas, que eu não tava usando nenhuma fruta. Beleza, agora a gente tá. A Rainbow Fruit eu vou nem gastar, mano. Vou nem gastar a Rainbow. Vou só usar as frutas normalzinhas ali mesmo. E fazer as poções de Luck nível 2. Só enquanto isso, que tá rolando aqui o craft de poção. Queria lembrar de vocês de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que são vídeos todos os dias aqui no canal. E assim, eu sei que eu tô postando Pets Go todo dia. Mas o canal não vai ser só Pets Go, tá, pessoal? Vai ser outros jogos que lançarem. Vai ter outras coisas legais. Outros jogos bacanas. Jogos que eu já gravei. Então, basicamente, é isso. Eu tô focado agora no Pets Go, mas vai ter outras coisas também. Então, considera aí se inscrever caso você tenha gostado um pouco do canal, tá? Pra fazer parte da família que tá só crescendo. E opa! Tava fazendo as poções aqui, mas a Vending Machine já mudou, galera. Então, vamos tá vindo aqui, ó. E já comprar mais poção, hein? E assim que você vai juntando muita poção pra atualização, gente. Faz isso, tá? Confia que depois, quem não fez, vai se arrepender. Inclusive, acabaram de pegar, ó, um Hield Nightmare Kord, pessoal. Esse daqui é o Hield mais difícil, né? 1 em 1 bilhão e 500 milhões. Então, muito difícil. Mas bora lá fazer mais alguns craftezinhos aqui. E agora, bora fazer a Lucky Potion 3, pessoal. Que a gente tem 445. Usa 4 pra fazer. E só bora... Vou acelerar o vídeo aí pra vocês, né? Porque isso aqui vai demorar um pouquinho. Mas, gente, tô ansioso pra atualização, hein? Tô ansioso. Parece que vai ter muito upgrade novo. Muito upgrade mesmo. Eu já tô com o dinheiro ali maximizado, véi. 1 bilhão. Não tem como conseguir mais que isso, né, pessoal? Mas será que vai ter um novo mundo? Porque, assim, no Pet Simulator, no Pet 99 lá, que eu não joguei muito. Eles sempre tem um novo mundo, né? Com uma nova temática e tudo mais. Será que aqui eles vão deixar só esse mundo mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não é da cara deles fazerem isso, pessoal. Então, provavelmente, terá um novo mundo, sim. Talvez nova moeda, né? Então a gente vai ter que ver tudo isso daí. E eu espero que seja bem legal essa atualização do PetScope. Porque eu tô bem animado com esse jogo. Acho que deu pra perceber aí, né, pessoal? Nos últimos vídeos aí, gastei 100 mil Robux. Então, bom, acho que deu pra perceber um pouco isso aí, né? Só que agora, pessoal, eu tô pensando diferente. Eu tô juntando recurso pra só depois gastar Robux, entendeu? Eu tô juntando muito, muito recurso mesmo. Imagina, galera, se eu conseguir fazer da próxima vez 12 horas usando coquetel, usando 12 horas de Lucky Potion 5 também. Todas as frutas infinitamente, né? Aí sim, eu acho que o negócio vai ser diferenciado, pessoal. Aí sim, eu acho que vai ser um negócio doido. Então, por isso que eu tô fazendo isso. Por enquanto, a gente tá só fazendo poção, juntando e tudo mais. E depois, vai ser a hora de gastar e ver os resultados, né? Então, bom, vou acelerar aqui agora mesmo, porque eu já falei demais. E ok, tá acabando aqui, pessoal. Só mais uma vez agora. É, exatamente. Foi. E agora, chegou o momento da gente fazer as poções de nível 4, né? E a gente para por aqui, porque a poção de nível 4 a gente usa pros crafts de outra poção e tudo mais. E aí, a gente vai vendo o que a gente precisa. Conforme a gente vai precisando da poção de nível 5, a gente vai lá e crafita da poção do nível 4 pro nível 5. Se a gente precisar do Rainbow Dice, a gente vai lá e cria a Rainbow Dice, entendeu? Por isso que a gente deixa sempre no nível 4. Inclusive, é uma recomendação pra vocês, porque você deixando ela no nível 4, você pode usar ela pros crafts das coisas principais pra você ter sorte aqui dentro do jogo. Pra quem não sabe o que eu tô falando, olha. Pra você fazer o Rainbow Dice, você precisa da poção nível 4. Pra fazer o Golden Dice, você usa a nível 3, que é bem, bem fácil. Mas dificilmente você não vai ter o Golden Dice, porque você pega ali, quebrando as coisas, né? Então, por exemplo, o Golden Dice, pessoal, eu tenho 192 aqui, né? Agora o Rainbow, eu tenho só 17. A Estante Lucky Potion 3, você usa o Rainbow Dice e o Estante Lucky Potion 2. Então, tá vendo por que é importante você ter a poção de nível 4? Então, por isso que eu deixo tudo no nível 4 e depois a gente decide o que a gente faz. Beleza, pessoal? Tamo terminando aqui agora. Terminamos. E deixa eu ver quantas Lucky Potions nível 4 a gente tá. 48. Perfeito, pessoal. Pra mim tá bom. Então, pelo menos por enquanto, né, pessoal? Vende machine já voltou e a gente fica nesse farm insano de comprar sempre que volta. Aí, ó. Poção nível 3, poção nível 3. O triste é quando vem essas Dicões, né? Nossa, vai ter um helicóptero aqui passando dentro de casa. Não sei se tá dando pra eu ouvir no vídeo. Ah, deve tá dando, velho. O cara tá literalmente passando com o helicóptero dentro de casa, não é possível. Dá pra não levar o teto aí, rapaz. E vamos dar uma olhada aqui também no Shopping. Vai resetar só daqui 16 minutos. Nossa, é muito tempo, pessoal. Tá, já bora pegar aqui aquele baúzinho maroto. Vamos ver, ó. Muitas frutas, muitas poções. Se você tiver paciência de ficar fazendo isso aqui, gente, aí você consegue muita coisa também, tá? Porque quebrando isso aqui, você pega bastante recurso, né? Muitas frutas, muitas poções. Olha lá, ó. Veio até um Golden Dice, não foi isso? Ali. Tá vendo? Golden Dice Potion. Já veio direto. Então, muito bom, gente. Sempre que você puder quebrar esses baúzinhos, quebra. E ainda mais se for aquele grandão lá que dá mais coisa ainda, né? Só que ele não é sempre que vem, não. Esse Xzinho aqui também, você só passa perto. Seu pet já traz alguma coisa pra você. Agora trouxe sua fruta, não foi muito bom, não. Mas ele pode trazer poções aí, boas e etc. Como eu tô com pouca fruta Rainbow, galera, eu já vou transformar alguma das minhas frutas normais aqui. Eu vou transformar logo 500, ó. 500. Esse aqui dá pra transformar até um pouco mais. Esse aqui já dá pra transformar uns 700. Deixar umas 500 de cada, entendeu? Esse aqui dá pra ser 600. Esse aqui 500, olha só. E a gente vai fazer bastante Rainbow, tá? Bastante Rainbow, ó. 117, ok, pronto. Tá feito. E a gente ficou ainda com 500 de cada, tranquilamente. E 139 da Rainbow, né? Que ela é todas frutas em uma só. Só que ela também é usada pra fazer isso aqui, ó. Rainbow Dice. Então por isso que eu já fiz mais algumas dela. Bora lá pro Trading Plaza. Vamos dar uma olhada ali o que a galera tá vendendo. O que a galera tá querendo aqui também, né? Tá, patch de 5 milhões. Alguns patches normalzinhos aqui. Ok, ok. Cadê um Hield aí pra nós? Cadê? Ó, esse de 1,90 milhões por 750k. Tá caro, hein? Tá caro, hein, meu amigo? Tá custando mais ou menos 670k, né? Ele botou um precinho maior ali. Talvez por causa do cereal. Pode ter sido, né? Então assim, pessoal. Se eu fosse vender esse meu aqui, eu venderia um pouco a mais. Porque ele é cereal 23, né? Acho que daria pra pôr ali uns 15 milhões. 15 milhões e 500 de gemas. Pelo menos eu acho. Agora, que eu queria um Hieldzinho, eu queria, viu? Esse aqui só tem 73 no mundo. Esse aqui tem 112, 130 e 121. Ó, eu tô vendo o preço dos outros patches aqui, pessoal. E até 200M aqui. Ó, tem esse... Mano, literalmente 2 mil só. Eu não sei o que tá acontecendo com o valor desses patches, não, pessoal. Eu tô achando pouco, ó. Tá, esse aqui é 8 mil, legal. Esse aqui, ó, prototype. Existem mais e a galera tá cobrando mais, né, ó. Então eu não sei. A galera tá meio doida aí nesses preços. Esse aqui tá bem legal também, ó. O preço tá 9 mil. Agora, o que vai ficar num preço melhor mesmo é um Hield. Então se eu pudesse trocar todos os meus patches e mais um pouco de gema por um Hield, eu acho que eu faria, hein, pessoal. Eu acho que seria uma boa. E, ó, já vamos pegar mais poção. Porque totalizando... Opa! Uma poção nível 5 direto. Isso aí é bom, hein. E não é toda hora que vem, não. E, ó, falando daquele baúzão grande, galera. Olha só o que temos aqui. E agora eu vou pegar várias poçõezinhas. Aí, ó, foi. Muita fruta. Muito bom. E é isso, galera. Tomara que eles implementem aquele sisteminha, tá? De você vir aqui. Por exemplo, tipo esse index. Aí você vai lá, seleciona o patch que você quer achar no Trading Plaza. E você é teleportado pra um servidor que tem. Acho que seria muito bom isso. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no servidor da Big Games. Se a galera já está trocando o que eles estão fazendo, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu descer. Mais poção aqui, né? Vending Machine. E, pessoal, eu até vi uma galera ali falando que está trocando e tal. Só que parece que você tem que ter algum nível no servidor pra desbloquear o chat de trade. Eu não entendi muito bem. Eu acho que você tem que ficar falando lá. É complicado esse negócio, mano. Então, bom. Vou convidar vocês aí pro meu servidor. E eu vou ver com a galera lá de criar uma aba de Patches Go, beleza? Já vou providenciar isso aí pra vocês. E vamos gastar mais token, galera. Compra tudo aqui, ó. Vou comprar tudo. Opa, Rainbow Dice. Isso aqui é bom, hein? Deu pra comprar três? Nossa, perfeito, gente. Lucky 5. Deu pra comprar duas. Tá ótimo. E assim a gente vai juntando mais coisa, né, galera? Eu tô pensando, sinceramente, em deixar a FK comprando essas coisas aqui do Shopping, gente. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso essa noite. Em vez de ficar farmando aqui na área, eu vou lá e coloco um Tiny Task aqui comprando as coisas, né? Porque a gente tem dois mil tokens, então acho que dá pra ficar um bom tempo comprando aí, né? Não sei se dá pra ficar a noite toda, mas se a gente gastar tudo isso comprando as coisas ia ser bem legal também. E eu acho que esse é o vídeo, meus amigos. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Infelizmente, a gente não pegou nada de muito bom. A gente mais conseguiu o recurso mesmo pra atualização, né? Meio que a gente já tá se preparando. Tem ainda mais dois dias aqui, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo pra juntar recurso, juntar fruta, juntar poção, juntar coquetel. Nossa, galera, que coquetelzinho difícil de fazer, né, mano? Inclusive, eu acho que já vou tentar fazer mais um aqui. Tentar fazer não, né? Porque a gente já consegue fazer, no caso. E eu acho que eu vou fazer pelo menos mais esse aqui pra gente ter dois coquetel, né? Nossa, vai ver um pet de um em cem mil. Beleza. Tá, galera, fiz mais um coquetel aqui, tá? Então agora, pelo menos, dois coquetel. A gente tem garantido que dura aí uma hora, né? A minha ideia mesmo era ter 24 coquetel. Eu sei que é uma coisa muito difícil. E eu não vou conseguir até essa atualização, não. Com certeza, eu não vou ter tempo pra isso. Mas se a gente conseguisse já, tipo, uns 10, já ia ser bem legal que ia durar por 5 horas coquetel. Fora as poções de Lucky Potion. Aí a gente pode usar umas Insta Lucky Potion também. Enfim, tenho planos, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir mais recurso e mostro pra vocês o que eu consegui no próximo vídeo, né? Da nossa evolução. Então não esquece de deixar aquele likezão. Um forte abraço e tchau!